Sou Adriano Aguiar, compositor do Boi Caprichoso. Viva a originalidade! Pirata, tô fora! Eu sou André Nascimento, pajé do Boi Bumbá Garantido e apoio essa causa. Viva a originalidade! Pirata, tô fora! Eu sou Ana Luísa Souza Faria, sinhazinha do Boi Garantido e tem 7. Viva a originalidade! Pirata, tô fora! Meu nome é Marquinho Azevedo, tripa do Boi Bumbá Caprichoso. Viva a originalidade! Pirata, eu e Caprichoso estamos fora! Sou Karine Medeiros, porte e estandarte do Boi Caprichoso. Viva a originalidade! Pirataria, tô fora! A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa toada, focada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi. Caprichoso é raiz, é folclore, tradição, é cultura popular, é herança dos povos, é bumbá, meu boi, boi, bumbá! Eu sou Tony Medeiros, cantor, compositor, amo do Boi Bumbá Garantido, participo da maior festa folclórica desse país. Então, né, eu sou o pajé do Caprichoso, Valdir Santana, eu sou uso original, né, e pirataria, tô fora! Sou Israel Paulaim, apresentador do Boi Bumbá Garantido. Viva a tradição do nosso boi! Viva a originalidade! Pirataria, tô fora! Meu nome é Daniel do Pissanã, né, tripa do Garantido. Pirataria, pra mim, tô fora! Sou Tatiane Barros, sou Cunhão Poranga do Garantido. Viva a originalidade! Pirataria, tô fora! Brincar de boi, é ter paixão no coração, é ter amor à tradição. Se entregar de corpo e alma, sentir que o corpo é uma canoa, em balança nesse rio. A correnteza é a doada que dispara misturando e vai criando o som Brasil. Sinta o som Sinta a força do batuque te chamando pra essa terra de emoção Vem pra ilha do boi bumbar Vem se dourar nas tardes de calor Vem soar feito um tambor E sentir o coração pulsar igual a batucada Um balanceio diferente é meu folclorear É a cultura dessa gente que eu vou mostrar É do povo É meu povo Garantido é liberdade dessa expressão É a arte, é a vontade de brincar Boi, hein, Parintins É aqui que se brinca de boi Eu sou Maria Azedo, Cunhão Poranga do Boi Bumbá Caprichoso Viva a originalidade! Pirata, tô fora! Eu sou o Boi Bumbá Eu sou o Boi Bumbá Sou parentins, sou a raiz E o coração de uma nação Eu sou o Sebastião Júnior, levantador de toda do Boi Bumbá Garantido Pirata, tô fora! Sou o original!